Bom, minha família, hoje a gente vai fazer uma pista, quer dizer, já fizemos uma pista, aconteceu isso aí, ó, no primeiro vídeo que a gente gravou. Nossa senhora, meu Deus, nossa senhora. É, galera, isso me custou um joelho. Minha mão. Custou a mão, né? Mas ficou feio também, né? Ah, ok, cortei minha mão e o... Mas quem manda essa maneta? Eu ganhei a corrida aqui, ó, eu ganhei a corrida. Ah, pode ser, vai, você dá um voto de confiança. Bom, a gente vai fazer mais uma vez, só que assim, agora pra todo mundo não se machucar e não se patar, né? Que pô, é foda todo mundo sair semelhança. Mas eu tô mais gordinho, eu vou perder. E ninguém quer perder, vamos ali, vamos ali, vamos ali, explicar a cega, sai aqui. Sai desse vento um pouco aqui, cara. Bom, vai funcionar da seguinte maneira, família, pega a visão. Vai ter um tempo. Tipo, não é... Vai ser paro ímpar. Vamos supor aqui, Mini Hater e o Esmigo saem e vai ter um tempo. Quem fizer é menos tempo, claro, quem chegar primeiro vai ganhar. É, quem chegar primeiro, meu Deus. Entendeu? E aí depois vai o próximo e assim vai... Tipo ontem. Tipo ontem. Então vamos começar aqui? 2, 1 aqui, vai. Vai tirar números iguais e vai junto. 2, 1, 1. Eu e o torto. Eu e o Esmigo. Aí de novo. Eu e o Maneta. Eu e o Maneta. Vamos lá então? Bora. Vocês começam. Tô, 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 tô TORTO 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 Ah mano, pode ser mentiroso TORTO TORTO tá mentindo família TORTO TORTO Aonde que é? Nem sei onde é Vou arrancar em segunda Vamo lá família Calma aí, calma aí, calma aí Vai Duas, é duas Vamo embora família Vamo embora Vamo embora família Vamo embora Vamo embora Vamo embora que agora É muita tensão no sal Fiz o percurso antes aqui rapidão Acho que eu vou ganhar Vamo embora Vamo embora família Vamo embora Vamo embora Vamo embora família Doas voltas Vamo embora Tô lá atrás ainda. Tô muito ruim, família. Vou ganhar, vou ganhar. Tá tendo nem graça. Tá tendo nem graça. Vambora, vambora. Podemos deixar ele chegar perto. Vambora. Acelerar. Podemos deixar ele chegar perto, família. Podemos deixar ele chegar perto. Ah, não acredito que eu vou ganhar, cara. Meu, Torto, é muito ruim. Meu, minha moto tá muito falhando, família. Lali, Torto! Você é ruim! Nossa, o Torto já tá fazendo a curva aqui, ó. Que cara ladrão. Vou lançar aqui na bomba, ó. Mesmo assim ele não vai ganhar. Ganhei. Ganhei. Ah, Torto! Você é muito ruim, mano. Ah, não senta a mão nessa moto aí, cara. Joga, eu sou mais pesado. Ah, mano. Tinha ruim, né? Eu agora tô com dor nos braços. Joga agora com o Torto, que perdeu. Tá. E aí, depois da eliminação, fica com o Mini-Hater. Pra ver qual tá o melhor piloto. Tá bom. Pode ser? Mas e por que tu? Tá machucado mesmo, mano. Tá doendo. Galera. Agora é parar de comigo, mano. Jonathan falou que tá machucado. Agora vai correr eu e o Esmigo. Mano, o Esmigo derrubou o Jonathan. Agora é pouco. Ó, Jonathan. Ó, Jonathan. Olha só. Quer que eu derrubi ele, mano? Oi? Quer que eu derrubi ele? Você derrubou ele por mim. Porque ele abacalhou contigo, mano. Por favor. Eu vi o vídeo, tá ligado? Por favor. Deixa que eu vou dar... Tá? Posiciona aí, vai! Beleza. Galera, eu vou derrubar o Esmigo. Ó, Esmigo, te liga, mano. Não, relaxa. Espera aí, Jonathan. Tô pronto. Duas voltas! A última vez, o Esmigo derrubou o Jonathan. O problema é que eu perco, velho. Não adianta. Vou ganhar, velho. Passei! Passei, viado! Passei, velho. Ai. Tá, porra. Mas eu caí. Shadei, pai. Vou ganhar essa, porra. Sai, viado. Uhul! Shadei, velho. Agora vai dar, porra. Vou ganhar essa. É duas voltas, mano. Meu... Meu, meu otário. Derrubou o Jonathan. Garanto que foi de propósito. Garanto... Oh, oh, oh! Oi, Jonathan. Vou derrubar ele. Vou derrubar ele. Eu agora eu, mano. Vou derrubar ele. Vou derrubar ele. Se apa, ho, ba? Cheguei na frente. Uhul! Cheguei, porra. Oi, Smigol. Ganhei, porra. Oi, Smigol. Vem cá. Oi, Jonathan. Manda ele parar aí, velho. Manda ele parar, velho. Manda ele parar, Jonathan. Oh, mano. Vem cá. Oh, sai, Smigol. Sai, Smigol. Sai, Smigol, seu porra. Oh, ele cortou a frente vinha aqui, velho. Daí depois ele vem. Oh, Smigol. Desgraçado, porra. Para que fazer isso, viado? Oh, ele te abacalhou, Jonathan. Olha ali, oh. Esse cara está revoltado, viado. Oh, Jonathan. O que? Que roubei? Ele roubou aqui, viado. Mas ele roubou aqui, mano. Mano, mas eu estava bem na frente, Jonathan. Esse cara aqui, ele derrubou o Jonathan. Está defendendo ele, mano. Vai fora, mano. Tem um drone em cima. Você pegou e cortou aqui. Ele é o primeiro, mano. Mas ele cortou lá também. Eu vi, eu vi. Foi ele que cortou, mano. Mano, para, velho. O Jonathan, o que que vamos fazer, mano? Nós vamos fazer de novo, mano. A corrida é do jeito certo. Uma volta, então. Uma volta, safado. Então, vamos. Cadê minha moto, pô? A linha aqui. Mas enrola o cabo, com o meu pé, lá. Ah, mano. Tu viu, né? Eu poderia ir aqui certinho. Pode ser, mano. Eu acho melhor ainda. O morro de desafio. O que que ele está achando? Tá, pode ser. Não, mano. Ele é um bosta, velho. Eu vou derrubar ele, mano. Vou derrubar ele da moto. Vou derrubar ele da moto. Galera, eu vou derrubar ele. Vou derrubar ele da moto. Fiquei pra trás, diabo. Vai fora, mano. Fiquei pra trás, mano. Não, eu vou levar um tiro. Ah, eu não acredito que eu vou levar um tiro, mano. Foda não, mano. Não vou levar tiro, mano. Não, esmigo pra trás. Esmigo pra trás. Fiquei em segundo. Fiquei em segundo, ô. Fiquei em segundo, mano. Não vou levar tiro, velho. Ô, a minha moto apagou. Acho que já era. Minha moto já era, mano. Não pega mais, mano. Fecharam a gasolina na minha moto, mano. Ô, foi vocês, mano. Fecharam a gasolina na minha moto, mano. Foi nós, mano. Ô, eu não acredito que vocês fizeram isso. Tô, eu não acredito que vocês fizeram isso. Seu porra, mano. Vai, vai, torto. Estamos na frente, mano. Não vou levar tiro. Deixa arderi. Vem, pai. Vem. Vai, torto. Seu porra. Meu velho, vai dar burra, vou levar essa Vem aqui para o menino Pelo menos não vou levar tiro Pelo menos não vou levar tiro Não vou levar tiro Não vou levar tiro, mano Atira nele, Jana Atira nele Jana, atira nele Atira nele, Jana Atira, pô Atira, velho Atira Atira, pô, velho Atira Eita, pô, velho Atira, Jana Meu Deus Está descarregando Puta que pariu Para, Jana Para, Jana Para, desgraçada Para, não Não, não Por favor, por favor Não faz isso, Jana Pelo amor de Deus Eu ganhei, Jana Não, Jana Não, Jana Ô, Jana, por favor Não faz Ô, dó Demais Não, não É, pô Eu ganhei a corrida Ele derrubou o Jonathan E tudo Não, Jana Não viaja Por favor Ah, subiabruj Tchau, tchau